Momento biologia, biologia, zoologia, glória a Deus, zoologia, glória a Deus. Vamos só agora o que foi que eu encontrei aqui, galera. Coelho, coelho, zoologia, biologia, mobili, este daqui, galera, é o mobili da zoologia. Coelho, zoologia, coelho, zoologia, mobili. Este é o mobili, coelhinho de berço, da zoologia, biologia. Valeu, galera, Fortaleza, Ceará, momento mobili, coelho de berço. Fala mais um pouquinho, fala, canta mais um pouquinho. Deixa eu puxar aqui o cordão. Momento biologia. Tchau.